Bipona, não foi, pode dizer nem Mão vi troca, mera sapuna Mão mora e põe, roi dele Mera piara, piara sapuna Bipona, não foi, vai dizer nem Bipona, não foi, vai dizer nem Não foi, vai dizer nem Vrita na pai, rojirne, te adura, mera sakuna, Vipana na me, vajidine. Vrita na pai, rojirne, te adura, mera sakuna, rojirne. Vahana hama, vajirne. Vrita na pai, rojirne. Amém. Amém. Amém.